Foi escolhido pelo Governo para presidir ao grupo de trabalho que vai definir o conceito de serviço público de televisão. O que é que lhe foi pedido pelo Ministro Miguel Relvas? Exatamente isso. Isto é... Que defina o conceito de serviço público. Que ajude a se ver o conceito de serviço público. Isso é muito importante. Mas o que é que lhe foi pedido? Um modelo de negócio de serviço público de televisão? Não. Primeiro, o que é... Critérios de programação? Não. Não, não. O conceito de serviço público de comunicação social, que é mais amplo. Porque neste momento o Estado detém um grossista de angariação de informação e tem canais de rádio e televisão. Tem isto. Agora, o que é que deve ser, digamos, angariado e transmitido? Serviço público. Nesse conceito. Agora, a... E o que é que é serviço público? Pois é, isso que o grupo de trabalho vai definir. Porque isso é muito importante. Para depois decidir modelos extremos. Um modelo extremo é... Nós queremos ser os detentores de agências de informação e canais de difusão dessa informação, do modelo que queremos. Porquê? Queremos deter os canais para transmitir, então, aquilo que é entendido por serviço público. Segundo o modelo, nós não queremos ter nada. É extremo. Nós não queremos ter nada, mas sabemos o que é serviço público. E quando houver necessidade de obrigar uma transmissão de determinado tipo de informação, então, ou impomos, ou, como no caso das eleições, é imposto uma grelha de utilização de tempo nos canais para a utilização dessa informação, para a divulgação dessa informação, ou nós pagamos. E, portanto, os cidadãos, todos, através do orçamento, ou através de uma taxa, ou o que for, vão contribuir para pagar esse tipo de serviço num canal privado. Pronto. É tão simples quanto isto. E depois, dentre destes dois modelos, ainda há modelos mistos, não é? Portanto, não vos foi pedido especificamente que apresentassem um modelo de privatização do serviço público? Não, não, não. Não. Mais, é uma concepção mais ampla do que a televisão. Não é só a televisão que está em causa. Está a rádio. E está a agência de informação lusa. É, portanto, é toda a comunicação social do Estado. O facto de haver nomes de pessoas, nomeadamente o professor João Ducos, já se expressou publicamente pela privatização da RTP, o ex-diretor do público, José Manuel Fernandes, o crítico de televisão, Eduardo Sintra Torres, também já se manifestou com alguma vimência até pela privatização da RTP. Isso, de alguma forma, não mina a credibilidade do grupo de trabalho? Não, acho que não. Eu vou para o grupo de trabalho para ouvir as pessoas e definirmos o que é o conceito de serviço público. Podemos depois apontar pistas para modelos alternativos e, como disse, de organização daquilo que é a engariação de informação dentro do âmbito de serviço público e a sua divulgação. Mas o governo é que tem que decidir. Nem é o grupo de trabalho. Já tiveram a oportunidade de reunir? Ainda não, ainda não. Acabamos de ter despacho, há pessoas que estão de férias e quero ver se agora, durante a próxima, não é esta, é a próxima semana que reunimos. Como presidente do grupo de trabalho que vai definir o conceito de serviço público da comunicação social do Estado, vai ter em conta, por exemplo, as condições de mercado dos operadores privados? Acho que sim, porque é fundamental que, digamos, a decisão a ser tomada pelo governo tenha em conta as consequências. Portanto, não é apenas apontar pistas, mas também chamar a atenção para as consequências de cada um dos modelos. Portanto, pode acontecer que o grupo decida no espaço de 60 dias que o mercado não está preparado, por exemplo... Não, o grupo não decide. O grupo pode chamar a atenção para que, se o mercado não estiver em condições para manter de forma eficiente, sem determinado tipo de apoio, a sua atividade, tal como atualmente se exerce, isso possa ter consequências. E, portanto, ter consequências significa, por exemplo, aumentar o despedimento em determinadas cadeias, etc. E isso tem consequências para o Estado. Portanto, o Estado não pode olhar só apenas para o lado da receita no caso de privatizar. Tem que também pensar o que é que isso significa em termos de impactos globais, nomeadamente se os outros têm que despedir. E se despedirem, qual é o impacto que isso tem em termos de contribuições por subsídio e desemprego. E isso vai ser analisado? Vai ser analisado. E vai ser apresentado ao governo? E vai ser chamado a atenção para as consequências das várias hipóteses. O que é que é um serviço público de comunicação social compatível com o nosso país, por exemplo? Olha, eu já lhe disse. Estava a fazer perguntas que me tenho que fazer daqui a 60 dias. É isso que nós queremos saber. Portanto, eu não posso responder. Porque a minha atitude... Mas tem uma ideia. Eu tenho a minha opinião. Dois canais generalistas de televisão, três canais generalistas de rádio... Isso eu não quero sequer definir. Porque lá está. O que importa é o que é serviço público. Por exemplo, se eu decidir que as transmissões de eventos desportivos onde participa a seleção nacional... Imagina, é serviço público. Se as transmissões televisivas de eventos onde participa uma seleção nacional num âmbito desportivo é serviço público, isto pode ser feito através de qualquer canal. Não temos de ter um canal só dedicado a isto. Mas o grupo vai analisar conteúdos? O que é que deve ser transmitido por cada órgão de comunicação social? Não quero ainda ir tão detalhado. Mas falou do caso do futebol. Não, mas para ilustrar. Para que as pessoas percebam o que é que se tem que discutir. Portanto, isso significa que o grupo vai analisar conteúdos? Tem que analisar, é evidente que o conceito de serviço público é demasiado abstrato, podia provavelmente definir-se numa frase e é, acho eu caricato, entregar ao governo como trabalho de um grupo de pessoas uma frase, olha, é isto o serviço público. Portanto, é evidente que temos que, de certa forma, tentar detalhar e aprimorar e aprofundar aquilo que é o conceito de serviço público na prática. Agora, como lhe digo, ainda é cedo para se dizer o que é, porque até no exemplo que lhe dei, as pessoas podem discutir e ver que um evento muito simples, como a participação de uma seleção numa atividade esportiva, pode ser vista com dificuldade como serviço público. Depende daquilo que for, então, a definição de serviço público. Porquê com dificuldade? Não, dificuldade, porque lhe digo, imagina uma seleção A de futebol, não é? Futebol, seleção A, seleção nacional, que muitas vezes não é mais do que uma montra comercial para grandes estrelas, onde se valorizam e onde ganham à custa da seleção nacional. É serviço público, na sua opinião? A pergunta é... A pergunta é... É serviço público, na sua opinião... É isso que eu vou colocar ao grupo de trabalho. É ou não é? Mas a sua opinião é serviço público, por exemplo, a transmissão de jogos de futebol? Não vou responder agora, não posso responder, porque isso seria condicionar os meus colegas do grupo de trabalho. Mas há colegas seus do grupo de trabalho que já manifestaram publicamente opiniões muito concretas sobre a programação da FTP, nomeadamente. Eu, como coordenador do grupo... E o que é que deve ser transmitido e não deve ser transmitido? É como lhe digo, neste momento, e depois estarei provavelmente disponível para falar sobre as conclusões do grupo e defenderei aquilo que são as conclusões do grupo, independentemente de não serem as minhas, porque é mais importante isso do que a minha opinião individual. O que está em causa aqui é um trabalho de um grupo de pessoas, não é a minha opinião. Portanto, posso depender que está disposto para abdicar da sua opinião quando dizes que os privados podem prestar serviço público? Eu defenderei a apresentação do projeto, aquilo que é a opinião do grupo de trabalho, independentemente de ter a minha própria opinião. Mas isso, vou guardá-la para muito mais tarde. Professor João Duque, muito obrigado por ter vindo à RTPN. Boa noite. Obrigado. Obrigado.